Olá, meu nome é Pedro Matos, eu sou analista de alocação do grupo XP Inc e hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre o que é e por que é a família de fundos DNA. O DNA é um composto orgânico cujas moléculas coordenam o funcionamento e o desenvolvimento de todos os seres vivos. Ele é o código genético que torna cada indivíduo de fato único. Como sabemos que cada investidor é único e possui necessidades diferentes, achamos que estava na hora de ter uma solução personalizada para cada um e não aplicar a mesma solução a todos. Foi assim que lançamos a família de fundos DNA. Cada fundo já é diversificado em várias classes de ativo e diversos produtos. Isso tudo em um só lugar. Os fundos são divididos em seis perfis de investimentos. O Serenity, o Strategy, o Defense, o Vision, o Energy e o Brave. Cada um deles possui um risco diferente, indo do menos arriscado, o Serenity, até o mais arriscado, o Brave. É muito importante você entender duas coisas na hora de escolher o seu DNA. A primeira delas é que para assumir mais risco você deve estar disposto a esperar mais tempo. Dessa forma é importante entender seu horizonte de investimentos. Na página dos fundos fizemos uma tabela com os horizontes sugeridos. Fizemos uma conta para que se você estiver disposto a esperar por aquele prazo. A probabilidade de você ter retornos acima da inflação é de 95%. A segunda coisa é sua aversão a risco. Quanto maior o risco do fundo, maior a chance de ele ter perdas temporárias. Não é saudável sofrer pelos seus investimentos. Escolha aquele perfil que tem menor chance de lhe causar transtornos. O cotista dos fundos DNA tem apenas um trabalho. Poupar os seus recursos. O resto pode deixar que a equipe dos fundos faz por você. Sua carteira será gerida por um time de profissionais altamente qualificados. Que fica dia e noite acompanhando o mercado, as notícias e a política do mundo todo. E aprimorando as teses de investimento da sua carteira. O comitê de investimentos toma as decisões com base nos últimos acontecimentos, sempre buscando que a sua carteira tenha boa diversificação e uma boa relação de risco e retorno. Você vai poder acompanhar sua carteira mensalmente de forma muito transparente. Através de cartas mensais, páginas da internet e dos vídeos. Neles você vai encontrar os mais diversos ativos que compõem a carteira. Incluindo renda fixa e renda variável em mercados globais. Como Estados Unidos e Europa e também ativos brasileiros. Como ações, títulos de renda fixa atrelados ao CDI e atrelados à inflação. Claro, isto tudo a depender do fundo DNA que você escolher. Fundos menos arriscados possuem menos ativos de risco. O Serenity, por exemplo, sequer possui investimento em ações. E o melhor de tudo, por essa carteira estar concentrada em um só produto, você não precisa reajustar a sua posição todos os meses. O time faz isso por você. Você também consegue compensar tributariamente suas perdas e ganhos. E o melhor de tudo, no começo do próximo ano, na hora de declarar imposto de renda, na sua declaração, você só precisa colocar um único fundo de investimento. Vamos juntos descobrir o nosso DNA.